Música 165 atletas de 8 países participaram da etapa do circuito austríaco de esqui. Entre os homens embalados por sua conquista no Champ of Cramp, o campeão foi Neji Curra. Já na batalha feminina, a rainha da festa foi Micaela S. Música Embalados pelo belíssimo visual dos Alpes austríacos, 165 esquiadores de 8 diferentes nacionalidades participaram da disputa do Houtenon Strieff, evento válido pelo circuito austríaco de esqui em montanha. A prova começou com uma leve corrida ainda no asfalto e logo os esquiadores chegaram na neve, onde começou a parte mais complicada do circuito. Composta por muitas subidas íngremes, os atletas mostraram muita disposição para superar o forte frio e alcançarem o topo da montanha, de onde desceram em alta velocidade até a base. Completada a primeira parte da prova, os esquiadores voltaram a subir uma nova montanha para finalmente realizarem a última descida até a linha de chegada. Música Entre os homens, liderando desde o início e confirmando o favoritismo, o austríaco de 27 anos, Nege Kuhar, foi o primeiro a cruzar a linha de chegada com um incrível tempo de 1 hora e 30 minutos. O italiano Roberto Di Simone e o alemão Philippe Reiter completaram o pódio na segunda e terceira colocações, respectivamente. Já entre as mulheres, a dona da festa foi a também austríaca Mikaela Essel, que liderou de ponta a ponta, seguida de sua compatriota Silva Bergamer, segunda colocada e da alemã Angelika Allmann, que completou o pódio na terceira posição. Música Música Música